Polícia Civil identificou o condutor da caminhonete que matou Marcos Aurélio do Amor Divino Lisboa de 28 anos. O acidente ocorreu no dia 12 de dezembro de 2020, no cruzamento entre as ruas Lagarto e Divina Pastora no centro de Aracaju. Segundo a polícia, inicialmente o condutor negou o atropelamento, mas confessou que dirigia o veículo no dia do acidente. Você vai acompanhar agora a matéria e os detalhes comigo. Olho no olho, bronca na tela. Olha, Cláudio Luiz, aquele atropelamento do dia 12 de dezembro, no cruzamento das ruas Lagarto com Divina Pastora, que vitimou fatalmente um jovem de 28 anos de idade, Marcos Aurélio, do Amor Divino Lisboa, já foi desvendado. A polícia, desde então, vem trabalhando na investigação. E agora, converso com a doutora Daniela Ferreira, delegada de delitos de trânsito, responsável por esta investigação. Como se deu a identificação do atropelador? Então, Douglas, nós, desde o dia 12, trabalhamos nesse caso, fazendo todas as diligências relacionadas à investigação. Levantamento de testemunhas, levantamento de imagens de câmeras de segurança, aquilo que são os levantamentos que a delegacia de delitos de trânsito sempre desenvolve. E, nesse caso específico, houve um elemento que nos ajudou, que foram os fragmentos do veículo que ficaram na cena do acidente, permitiu que nós tivéssemos exatamente o modelo, porque, muitas vezes, as testemunhas narram o modelo, mas existe um desencontro, porque existem modelos parecidos, etc. Conseguimos identificar o modelo e conseguimos, por imagens de câmeras de segurança, chegar à pessoa do senhor Gladysson Santos da Costa. Hoje, nós encerramos uma fase muito importante, que é a fase de identificação do autor dos fatos. Ele arguiu por que agiu daquela maneira, não prestando socorro à vítima? Ele menciona ser paciente de transtornos psiquiátricos e que, no dia dos fatos, estava sob o efeito do remédio, não se recordando com muita precisão do que aconteceu. O que vai acontecer com esse motorista atropelador? A princípio, nós temos aí que ele seria indiciado por homicídio culposo de trânsito, mas essa é uma tipificação provisória, porque, a depender das circunstâncias que forem esclarecidas, a tipificação pode ser outra, pode ser uma tipificação mais grave. E aí, por isso mesmo, é que nós não concluímos a investigação no dia de hoje. Ele contou o que ele fez depois, escondeu o carro, mandou consertar, porque desapareceu. Sim, o carro foi imediatamente encaminhado à oficina, ele trabalha no ramo de oficina mecânica e todas as avarias do carro foram reparadas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. Muito bem, parabéns à doutora Daniela, nós acompanhamos esse caso, cobramos aqui dia a dia, programa a programa. Falta o caso lá do Macaxeira, viu? Não estou esquecido, não. Nós vamos mostrar o caso do Macaxeira, mas graças a Deus, na eficiência da polícia desse estado, conseguiu colocar as mãos nesse indivíduo. O nome dele é Gladysson Santos da Costa. A delegada falou aí no ar o nome dele, infelizmente nós não temos a imagem dele em detalhes, tá? Nós não temos em detalhes as imagens, mas você vai acompanhar aqui, só nós fizemos isso. Eu vou mostrar aqui no Tolerância Zero, passo a passo, os minutos que antecederam este acidente criminoso. Olha aí, nós vamos, essas imagens, isso aconteceu. Vem aqui no telão grande, no telão grande aqui comigo, dá para colocar aqui no telão? Então, repete essa imagem aí, por favor, que nós vamos observar a outra, a outra, anterior. Essa é do momento do acidente, olha aí, ó. Essa aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, dá um pause aí, dá um pause aí, dá um pause aí. Pronto. Veja comigo aqui em cima, ó. Dia 12 do 12 às 17h25. Você está acompanhando aí em cima na tela. 12 do 12, 5h25 da tarde. Ele está nesse estabelecimento, diz que tem problemas psiquiátricos, mas estava comendo água. O local é conhecido como o inferninho. Eu não tenho papo na língua. Aqui é olho no olho, eu não tenho papo na língua. O lugar é conhecido como o inferninho. Todo mundo conhece em Aracaju. Ele estava lá comendo água, era um frequentador assíduo. Nesse momento aí, olha, observe aqui comigo, que esse é o dia do acidente. Aí nós estamos a algumas horas do acidente, mas nós temos as imagens e nós vamos fazer a reconstituição minuto a minuto, já, já. São 1h20 agora, eu vou falar com ele, está em cima da notícia. Ele também participou de todo esse aparato investigativo com o nosso departamento de jornalismo. Douglas Magalhães, boa tarde. A palavra está com você, Douglas. Boa tarde, Cláudio. Nós viemos aqui para o local onde aconteceu o acidente, no dia 12 de dezembro, por volta das 19 horas. O trajeto, esta aqui é a rua Lagarto. Esta é a rua Lagarto. E o motociclista, Marcos Aurélio, do amor divino, ele transitava neste sentido aqui, onde exatamente esta moto vai passando. Aí, lá do outro lado, a caminhoneta, só que esse trajeto aqui é preferencial. O motorista da caminhoneta invadiu a preferencial, atropelou e foi embora. Sumiu. A polícia, então, começou a investigar e chegou até o elemento. Ele arguiu que faz tratamento psiquiátrico, toma remédio controlado, mas estava, no dia do atropelamento, estava na escadinha da rua Santa Rosa. A polícia tem a filmagem. Nós estamos aqui com familiares. Aqui de um lado, a Aline, a tia. Do outro lado, ali, a dona Janine, que já esteve no local onde o filho caiu, olhando as fotografias, chorando bastante. Sente uma grande saudade. Ela era muito apegada ao filho. Demonstra muito amor toda vez que fala com ele. Mas vou começar inicialmente com a Aline. Aline, como a família recebeu a informação passada para a polícia pelo atropelador? Bom, por um lado, a gente ficou feliz por ter achado esse criminoso, né? Por um lado, a gente ficou feliz, mas por outro lado, se sentindo impotente, porque, devido às leis do Brasil, serem muito fracas, né? Mas a gente já está sabendo informações aí, vamos tentar mudar esse quadro para que ele seja qualificado como se ele tivesse a intenção de matar. Porque uma pessoa, um ser humano, que exemplo de ser humano, que estava num cabaré, enchendo a cara, depois pega um carro e sai por aí azedo, ele estava com a intenção de matar alguém. E isso não pode ficar assim. Isso tem que ser feito justiça. A informação também é que depois que ele saiu aqui do local do atropelamento, ele chegou a bater mais dois carros adiante. Então, a gente ficou sabendo por alto, não temos certeza, mas ficamos sabendo que ele chegou a bater em dois carros depois que saiu daqui. E, de imediato, ele já foi modificar o carro para sair de santo como se não tivesse feito nada. De imediato, ele já foi consertar o carro, já mudou as características do carro para poder dizer que não foi ele. Vocês estão acompanhando tudo? Estamos acompanhando tudo. A delegada tem passado todas as informações. A delegada tem passado tudo, nós estamos acompanhando. Marcos não vai ser mais um. Marcos não foi em vão. Ele era um menino de ouro, um coração de criança. E esse assassino vai pagar pelo que ele fez. Porque um ser humano desse que se diz pai de família, pai de três filhos, que exemplo você dá para a sua família? Frequentando cabaré, enchendo a cara, nem habilitado é. E aí pega um carro e faz uma barbaridade dessa, destruindo uma família. Você destruiu a minha família. Mas nós somos mais fortes que você e vamos vencer essa. Aline, me permita conversar com a sua irmã, dona Janine. Você só pode conversar comigo só um pouquinho? Eu gostaria de entrevistar porque ela conversou comigo. Em poucos minutos assim, ela passou todo o amor que sentia pelo filho, a falta que ele faz nesse momento. A senhora foi visitar até o local onde ele caiu. Exato. O último local onde meu filho tocou. Sei lá, eu senti a essência dele. Meu único filho. A razão da minha vida. O Senhor tirou a vida de meu filho. Meu único filho. Tem a justiça do homem. Mas principalmente a justiça de Deus. De Deus. De um jeito ou de outro, o Senhor vai pagar. Porque Deus viu tudo. Viu tudo. O Senhor tirou a vida de um ser iluminado. De um ser especial. Não era porque era meu filho, não. Mas o Senhor. O Senhor vai pagar. Pela justiça do homem ou pela justiça divina? Muito obrigado, dona Janine. Está aí, portanto, a mãe do Marcos, a tia, conversando com a nossa reportagem. A polícia. Eu conversei com a delegada Daniele. Ela vai continuar as investigações. Tem muitas coisas que não estão batendo. Ela já pesquisou, inclusive, por onde o carro passou. Por exemplo, na escadinha da rua Santa Rosa. Ele esteve lá. Em outros locais. Assim também como a informação de que ele saiu daqui provocou mais dois acidentes. Tudo isso. Todas essas peças precisam ainda se encaixar. E a delegada está trabalhando para fazer isso. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Solarencia, zero. É todo e qualquer comentário, esse aqui, não é? Aí já não faz mais sentido. Porque nós estamos... Se eu quiser deixar a imagem lá desta mãe, não é? Sofrida. Entra... Imagina a expectativa que todos nós estávamos vivendo para a chegada deste ano de 2021. E você pare para pensar na dor, no sofrimento, na angústia que esta família está vivendo, esta mãe. Não é filho único. Não é jovem, garoto, dedicado, amoroso. Não é profissional. Respeitado na sua família e perde a sua vida desta maneira trágica, lamentável e, para mim, criminosa. Eu quero agradecer mais uma vez a tia, a mãe, as imagens estão aí. O rapaz, eu não tenho informação se é sobrinho, se é parente deles, mas está aí acompanhando a família. Eu quero agradecer a disponibilidade, a coragem, a força nesse momento. Não é fácil você passar por uma situação como essa, num momento de profunda dor e tristeza, e se disponibilizar a estar na televisão. Está aí servindo de exemplo para que este crime não fique impune. Mais um desta cidade extremamente violenta. Eu lembro da artista que morreu aqui há três, quatro anos. Lembra o nome dela? Olá, Elísia Clívia, ex-cavaleiros do forró e vários outros acidentes que nós já presenciamos nas transversais. Agora, com exclusividade, eu quero agradecer mais uma vez a família, você, meu amigo, que está nos acompanhando. Você vai ver aqui comigo detalhe a detalhe, hora a hora, minuto a minuto, minuto a minuto. Este é o primeiro vídeo, ele estava neste local, conhecido como Inferninho. Você observa que o primeiro vídeo que nós mostramos é à tarde, às cinco horas da tarde. Mas nós temos o outro vídeo, que é instantes antes, minutos antes do acidente, que você vai ver daqui a pouco na reconstituição desta tragédia, deste criminoso, né, que provocou aí a morte desse jovem. Eu quero mostrar em detalhes, aqui comigo, eu quero mostrar em detalhes, atenção, hein. Nós vamos mostrar todos os detalhes dos instantes, dos minutos, dos segundos, antes da tragédia que vitimou este jovem aí. Vamos para o telão grande? Vem para cá, vem para cá. Eu quero mostrar na... Deixa eu pegar a caneta aqui, que eu vou mostrar passo a passo tudo o que aconteceu. O que nós apuramos através da polícia... Segura a imagem aí, segura a imagem aí. Coloca aquela imagem primeiro lá da tarde. É importante nós começarmos com a imagem da tarde. Nós apuramos através da polícia. Olha aí, para aí, para aí, dá um pause aí, pause, 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 pronto. Deixa aí, este jovem aí, este senhor de camisa cor de abóbora. Olha aqui, é o dia 12 do 12 de 2020. Você está acompanhando aí em cima na tela. Observe, 12 do 12, às 5h25 da tarde. Aí na frente tem um bazinho, tem um boteco. Alguns lugares chamam de bazinho, de boteco, né? Chama de inferninho, né? Alguns... Nós temos um país muito grande. Ele era um frequentador assíduo deste boteco aí, pronto. Ele sai às 5h25 da tarde e ele vai retornar. Nós não temos a sequência da imagem. Você está acompanhando comigo aqui no alto da tela a reconstituição desta tragédia. Agora nós conseguimos através da polícia. Preste atenção no detalhe, você que está me acompanhando. Coloca a outra imagem e não solta não, Léo. Coloca a imagem da noite. Pronto. Aqui comigo, aqui comigo, aqui em cima. Dia 12 do 12 de 2020, às 19h e alguma coisa. Você está acompanhando aí? São instantes, minutos antes da tragédia que vitimou aquele jovem. Ele vai sair do carro. Pode soltar a imagem. Pode dar um play. Ele vai sair no carro. Olha a caminhonete aí. Aí está dirigindo o Gladysson Santos da Costa. Observe, dia 12, às 19h. Agora, ele sai na avenida. Nós vamos ter a outra. Olha aí agora. Para, para aí, para aí, para aí. No play, play. Desculpa, pause. Pause aí agora. Olha a picape. Olha a picape aqui. Eu não sou bom de inglês mesmo, não. Aqui, olha. Vem aqui. Olha a picape. Está vendo a picape saindo aqui? Aí, pronto. Saindo aqui. Saindo. Vai pegar a direita, na avenida principal, ali na orla. Você observa aí. Nós não. Agora, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Agora, dia 12, aqui comigo. Vem comigo aqui, para chamar atenção. É reconstituição de um crime. Só o Tolerância Zero está mostrando em detalhes. Dia 12 do 12 de 2020. As imagens anteriores, ele está saindo do boteco, do barzinho. Passa na avenida principal e vai fazer o cruzamento. Olha aí, ó. Saiu. Vai entrar na avenida principal da orla de Aracaju. E Ivo do Prado. E depois vai pegar a avenida, o cruzamento da rua Lagarto. Olha aí. Esse é o momento. Pronto. Ele entrou aí. Olha a data. Para aí. Para aí. Dia 12 do 12 de 2020. Infelizmente, o jovem já cai morto depois do impacto deste Gladysson Santos da Costa, que fugiu. Aracaju, no momento do crime, poderia parar, né? Para dar socorro, mas se ele estava num boteco, ele estava fazendo o quê? Olha o estado da moto, como ficou. Agora nós vamos passar toda a sequência, viu, Léo? Rapidamente, nós vamos passar toda a sequência para que o telespectador possa identificar. Nós fizemos o passo a passo. São duas horas, mais um minuto em Aracaju, Sergipe. Por favor. Olha aí. O momento que ele sai da picape, à noite, já às 19 horas, ele sai do bazinho do boteco, vai pegar a avenida principal e, logo depois, ele vai entrar na avenida onde aconteceu a tragédia, que foi a avenida Ivo do Prado. Pronto. Olha aí. Rua Lagarto com a Divina Pastora. Olha aí. Centro de Aracaju. E as imagens finais, infelizmente, aonde nós perdemos mais uma vida nesse trânsito infeliz do Brasil e de Aracaju.